Caros amigos, sejam como o Sol que ilumina a humanidade com brilho, esplendor e energia que aquece e vitaliza os seres da Mãe Terra. Sabemos que tudo se torna mais belo quando olhamos com os olhos do amor, a vida torna-se iluminada, mais cheio de luz. Assim que devem ser as criaturas de luz que tem como missão transmitir o amor que vem do Ser Supremo do Universo. Iluminados como o Sol, cheios de luz e energia e que também ilumina a humanidade com suas vibrações e amor. Sabemos das vossas dúvidas, das vossas angústias e das vossas dores, mas devemos manter nossa mente, nossos corações e nossas energias voltadas para ajudar a humanidade a evoluir, por meio do amor. Cada um tem sua importância dentro dos planos evolutivos, todos têm suas missões individuais e coletivas dentro dos planos de ascensão. Devemos crescer dentro das nossas missões, deixar de lado todos os sentimentos que atrapalham as vossas missões. Cada um tem dentro do seu ser a luz e o esplendor que vem da chama da vida, e foram preparados para cumprir esta missão de evoluir e ajudar o planeta a elevar-se. Portanto não existe tempo e nem razões para dúvidas, medo ou qualquer sentimento que não fazem mais parte dos seus aprendizados, pois são luzes, e como tal devem agir, viver e caminhar como tal. Confiamos em vocês, não temos dúvidas, foram escolhidos porque são capazes de realizar suas missões, são trabalhadores de transcendentais imagináveis, de capacidade e poder que nem mesmo vocês imaginam possuir. E isso está ao alcance de vossas mãos, basta que vocês aprendam a alcançar o que está dentro de cada um de vocês. O brilho que tens em vossos corações é de uma intensidade imensa, grandiosa e poderosa, e deve ser usado para a evolução do planeta. Estamos felizes de tê-los como amigos, companheiros e ajudantes nesta bela missão confiada pelo Cristo. Fiquem na luz. Sim Germain.